Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Meus queridos e amados irmãos O nosso assunto para hoje É sobre os nossos irmãos Que estão a sofrer uma fitna Em Cabo Delgado Iremos, inshallah Dar uma mensagem Daquilo que vem no Al-Qur'an e a Sunna Para os nossos queridos e amados irmãos Pois eles Encontram-se na fitna Aquela fitna Que o profeta Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam disse Quando a verdade e a falsidade Se juntam E aí o que acontece É a dúvida É a fitna da Shubuhat Quando as pessoas estão envolvidas na Shubuhat Na sua dúvida Não se sabe quem é o verdadeiro Quem é o falso É a nossa mensagem exatamente É para que eles verdadeiros musulmanos Recordando a palavra de Allah Subhanahu wa ta'ala Quando Allah subhanahu wa ta'ala Falando sagrado al-Qur'an Inna al-ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat Thumma lam yatubu Falagum azabu jahannam Walagum azabu al-harik Inna al-ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat Certamente aqueles que criam fitna Para os homens crentes musulmanos Assim também como para as mulheres crentes musulmanas Inna al-ladhina fatanu Os comentadores do sagrado al-Qur'an Estão unânimes em afirmar Inna al-ladhina fatanu A fitna que está referenciado neste versículo Significa aqueles que matam homens e mulheres musulmanas O que significa o versículo é assim Na tradução se vocês forem ler Na tradução do Al-Qur'an em português Vem Inna al-ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat Certamente que aqueles que perseguem os fiéis e as fiéis Na tradução dos interpretadores do sagrado Al-Qur'an Inna al-ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat Certamente que aqueles que matam as fiéis e os fiéis Matam os homens muçulmanos Assim também como matam as mulheres musulmanas Thumma lam yatubu E esses não vêm a se arrepender Falahum adabu jahannam Eles terão um doloroso castigo no fogo do jahannam Vou vos contar um hadith Meus queridos e amados irmãos O nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Quando nos falou, quando falava dessas situações para os seus companheiros Hadith consta no musna de imam Muhammad ibn Hanbal Meditar bem este hadith Hadith é de seyyidina abu musel al-shari Radiyallahu ta'ala anhu wa arda Ele disse Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yuhaddisina al-haraj O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nushfalava serca da haraja E foi perguntado Ya Rasulullah O mensajero di Allah O mensajero di Allah O mensajero di Allah O mensajero di Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Disi Al-haraja O haraju significa al-kadib wa al-katil Fundamentos falsos para provocar matanças Fundamentos falsos para provocar matanças Al-kadib Mentir Falsificar Wa al-katil Falsificar teorias Falsificar ideologias Para provocar matanças E os companheiros do profeta Muhammad Escutaram bem o que eles perguntaram Ya Rasulullah O mensajero di Allah Essas matanças que irão acontecer Ayukfir Tatil Irão acontecer muitas matanças Como acontecem hoje Numa outra narração Perguntaram Ya Rasulullah O mensajero di Allah Inna naktul Nós combatemos os idólatras Anualmente Ano Aqueles combates daquela altura Eram marcados anuais Eram combates anuais Um ano podia existir combate Outro ano podia não existir combate Quer dizer, podiam passar dois, três anos sem combater Eram combates marcados E aí eles perguntaram As matanças Que irão acontecer nessa época Assemelham-se Naquelas matanças dos nossos combates O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Diz Inna nuhu leisabikatil kufar Leisabikatilikum kufar Não se assemelha de jeito nenhum Com o vosso combate aos idólatras Aqueles que não são da vossa religião E as matanças que irão acontecer Vocês irão matar Uns aos outros Até que um homem Venha matar O seu irmão Venha matar O seu vizinho Venha matar O seu primo Venha matar O seu tio Perguntem Perguntem aqueles homens Por que que matam O seu tio Por que que matam O seu vizinho Por que que matam Isso tudo Perguntaram Os companheiros De Rasulullah Quando viram Que nessa altura O homem Irá matar Seu vizinho O homem Irá matar Seu irmão O homem Irá matar Seu tio O homem Irá matar Seu próprio primo Companheiros De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Escutaram bem Essa pergunta Subhanallah Disseram assim mesmo Subhanallah Ama'ana okuluna Fidhalika zaman Para matar Primo Para matar Tio Para matar Irmão Para matar Vizinho Ama'ana okuluna Fidhalika zaman Estaremos num perfeito Juízo Nessa altura Vamos ficar malucos Quer dizer Eles não estavam a ver Que quem provoca Matanças Dessa forma São pessoas Ajuizadas Perguntem Aquelas pessoas Que andam Matar lá Onde está O juízo Deles Tem juízo Quando matam Seus próprios Tios Seus próprios Vizinhos Quando matam Seus próprios Irmãos Pessoas Conhecidas Matam Mulheres Matam Homens Matam Crianças Perguntam A eles Onde está O vosso juízo Os companheiros Os companheiros De Rasulullah Disseram Ya Rasulallah O mensageiro De Allah Para isso acontecer Vamos ficar Doentes Não vamos ficar Saudáveis Porque não é possível Um musulmano Eles não achavam Que isso era possível Um musulmano Fazer Musulmano Não faz isso Ama'ana okuluna Teremos um juízo Perfeito Nessa altura O profeta Mohamed O que o profeta Respondeu Não haverá juízo Nesse tempo Até que eles Não tem juízo Irão achar Que estão a defender Uma causa Enquanto não estão Numa causa Irão achar Que estão a fazer Por uma verdade Que eles nem conhecem A verdade Irão achar Que estão a fazer Por uma Quer dizer Por direito Enquanto não estão A fazer por direito Irão achar Que estão a fazer Talvez por islam Enquanto não chegaram A fazer nada Por islam Irão Ya sabuna Anahum Alashay Eles irão fazer isso Achando que estão A agradar Ou estão Por um meio Ou por uma situação Walaissa Alashay Mas eles Nem estão lá Escutaram bem O hadis De Rasulullah Já vos disse O que está a acontecer As pessoas Que você vê Acontecer isso A fazer isso Primeiro não tem juízo O lugar Do juízo Deles não está Para você matar Teu próprio vizinho Teu próprio filho Você tem juízo O profeta disse Não Nessa altura Não haverá juízo Escutaram bem Este hadis Este hadis É muito importante Este hadis Para os nossos irmãos Muhammad Fez o adhan Chamando as pessoas Allahu Akbar Allahu Akbar Heia ala salat Heia ala salat E nos juntamos Para fazer Estava a fazer Este chamado Para que? Al salat Para fazermos Para fazermos a oração Em congregação Nos juntamos Perante o nosso querido Amado profeta De Allah Muhammad E ele nos falou Essas palavras Que eu vou falar hoje Inşallah Para meditar O nosso querido Amado profeta De Allah Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Disse Saibam Que jamais existiu Um mensageiro Um profeta Que Allah Enviou para um certo povo Sem que ele Tivesse a obrigação De exortar O seu povo Para tudo Que é o caminho Do bem Que ele conhecesse Que ele sabia Que o meu povo Irá atingir o bem Não existiu profeta Que não tivesse Esse direito De ensinar o bem Meu povo Isto é bom Meu povo Isto irá vos levar Para o sucesso E advertir A eles Contra todo o mal Contra todo o mal Que ele sabia Meu povo Este caminho É mau Meu povo Este caminho Não peguem Todos eles Eles negavam Fitna E o nosso querido Amado Profeta De Allah Está a dizer Que eles faziam Agora eu estou A fazer para vocês Saibam Esse vosso povo Na tranquilidade Na paz As ultimas gerações Irão sofrer turbulências Irão sofrer tentações E assuntos Situações que vão vos deixar Com desgostos Com desgostos Com desgostos Que vocês não Hão de gostar De ver Não existe Muçulmano Que vê o que acontece Em Cabo Delgado E fica feliz Não existe Muçulmano Que vê qualquer coisa E fica feliz E o profeta E o profeta E o profeta Sallallahu Sallallahu Diz Taji Ulfitan Irá vir Fitna Tentação Pessoas Que irão tentar Provocar Distúrbio O que que o crente Irá dizer Esta fitna Eu não passo aqui Isto vai arruinar A minha fé Eu vou cair aqui Isto vai estragar Com o islam Isto que vocês Estão a fazer Vai estragar Com o islam Vai estragar O bom nome Do muçulmano Vai estragar O bom nome Da nossa sociedade Depois irá aparecer Taji Ulfitan Irá aparecer Fitna Essas fitnas Cada ano Que passa A fitna Que passa Quer dizer Cada ano Que vem A sua fitna É pior Que a primeira Quer dizer Onde nós vamos A frente Os outros Vão sofrer Pior Do que aquilo Que nós já estamos A sofrer hoje O muçulmano Quando vê isso Vai dizer O que que vai acontecer Comigo Isto é a minha ruína Que estão a acontecer O profeta Nos deu a divertência Chamou a atenção Para todo O muçulmano Que está aqui E aqueles Que estão lá Em Cabo Delgado Se estão lá Estão aqui Nesse tempo Da turbulência Ouvir bem Aquele que ama Escapar Do fogo Do inferno E entrar no jannah E entrar no jannah Queres entrar no jannah Falta a ti Falta a ti Maniyatahu Tem que proteger Tem que proteger Esperar até o momento Que ele vai se encontrar Com Allah Enquanto ele tem imã Não abandonou imã E crê que vai ajustar As contas com Allah O mais importante Que ele trate Para as pessoas Que ele lide Com as pessoas Tal como você gostaria De ser tratado Para você salvar Ama Allah Tenha fé em Allah E trate o outro Ser humano Tal como você gostaria De ser tratado No lugar dele Não há musulmano Aqui que trata mal o outro E diz Eu quero entrar no jannah Não há musulmano Que mata E diz Que eu quero entrar no jannah Não há musulmano Que se ele não gosta O que você não gosta Ser feito contigo Você não faça para o outro Se você crê em Allah Trate o outro Como você trata a ti Isso é que é Recomendação do mensageiro De Allah Nessa época Aquele que quer Encontrar-se com Allah Com o imã Primeiro tratar o outro Da forma como Você gosta da vida Então deseja a vida Para o outro Não é assim O bem Você deseja o bem Para o outro E isto era O ensinamento De Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Que não tem nada a ver Com tirar a vida do outro E deixar você Em vida ainda Não é isso Estar a fazer matanças Em outro lugar Em nome do Islam Você trata os outros Da forma como Você gostaria De ser tratado O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz Aquele que dar lealdade A um líder A um governante Dizer que eu Dote a minha palavra Serei leal a ti Então que ele Obedeça a esse governante Se vier alguém Fitna no meio de nós Aquele que traz Intranquilidade No meio de nós Por isso apelamos Que nós todos Tratemos-nos Como gostaríamos De ser tratado Com os outros E juzáquim Que Deus E juzáquim E juzáquim E juzáquim E juzáquim Diz